Mais que a luz do dia Bem maior que o mundo Tua falta no meu coração Muito mais que o tempo Mais que a solidão Bem maior que a noite A saudade no meu coração E eis que você me aparece Fazer que tudo mudou O seu riso contente Trazendo de volta a emoção Do tempo que é mais que a alegria Do tempo que o tempo parou Lá no fundo do vento O meu coração se iluminou Muito mais que o vento Mais que a imensidão Bem maior que a vida Tua imagem no meu coração Mais que a melodia De uma canção A felicidade Ilumina o meu coração É que hoje você me aparece Parece que tudo mudou Parece que tudo mudou O seu riso contente Trazendo de volta a emoção Do tempo que é mais que a alegria Do tempo que o tempo parou Lá no fundo do vento O meu coração se iluminou É que hoje você me aparece Parece que tudo mudou O seu riso contente O seu riso contente Trazendo de volta a emoção Do tempo que é mais que a alegria Do tempo que o tempo parou Lá no fundo do vento O meu coração se iluminou É que é o mistério Ou seja! Devemos até aائes E hoje você me aparece Parece que tudo mudou O seu riso contente Trazendo de volta a ilusão De um tempo que é mais que a alegria Do tempo que o tempo parou Lá no fundo do peito O meu coração se iluminou E hoje você me aparece Parece que tudo mudou O seu riso contente Trazendo de volta a ilusão De um tempo que a alegria Do tempo que o tempo parou Lá no fundo do peito O meu coração se iluminou Lá no fundo do peito 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 Obrigado.